Fogo Morto, de José Lins do Rego, essa é a segunda parte do livro, capítulo 1, sétimo vídeo. Todo o antigo Tomás Cabral de Melo ressurgiu para o Santa Fé. Fez-se então no seu cavalo russo e com o negro laurindo saiu atrás de Domingos. Mariquinha pedira para que entregasse o caso ao capitão do mato. Não quis, nunca lhe suceder aquilo, e cheio de coragem, de ânimo, o capitão Tomás botou-se para caçar da sua peça. Andou pelos engenhos do norte. Foi a Maranguape, foi ao Rio Grande do Norte, sem notícias de espécie alguma. Viu que estava em pista errada. Desceu para os engenhos da Vaz e atravessou a província e chegou à Goiânia numa manhã de domingo de missa na igreja matriz. Só pensava no negro Domingos. Tudo para ele se sumira, só aquele negro dava força à vida do capitão. Energia mesmo, né? Porque imagina atravessar estados inteiros aí atrás de um escravo fugido no lombo de um cavalo, né? O cara tem um monte de dinheiro, por que o cara ia se preocupar com isso, né? Conversou com o delegado, pediu informações sobre a passagem de uma partida de escravos que demandava o Recife. E não havia sinal do moleque fugido. No hotel, um capitão de mato deu-lhe notícias animadoras. Sabia que o moleque, com os sinais de que lhe falava o capitão Tomás, estava no engenho do cipó branco. O senhor de engenho era um homem aborrecido, cheio de má criação. Tivesse cuidado o capitão com os arrancos do velho nó. Logo depois do almoço, o capitão montou o cavalo e, com o seu cargueiro, foi chegar à boca da noite na porteira de cipó branco. A casa grande ainda estava no escuro quando chegou no terreiro. Apareceu-lhe o velho. Era um homem alto, vestido num chambre de chita. O viajante falou-lhe para o que vinha. E sem mandar que o capitão se apeasse, o velho lhe foi dizendo, num tom de zanga. Isso aqui não é quilombo. Os negros que tenho custaram o meu dinheiro. Não estou dizendo o contrário. Mas tive informação de que um moleque de minha propriedade procurou o seu engenho para omisiar. Omisiar é esconder-se. Para omisiar. Não vim para a briga. Sou o homem de muitas obrigações. Pois se é de suas obrigações, eu também sou das minhas. Aqui nesse engenho não pisa negro fugido. A noite caíra sobre o cipó branco. A casa grande, no escuro, e os negros vinham chegando do trabalho. Era dia de inverno. A chuva começou a cair e o capitão despediu-se do velho No. Em Goiânia, não pôde dormir. De manhã procurou o delegado. O homem não podia fazer nada. O velho No era primo do barão de Goiânia. O capitão foi ao barão. E lá encontrou o homem de que tanto falavam. A casa grande, como um palácio, por toda parte a fartura de uma riqueza que não se escondia. Falou-lhe de sua história. Viera do norte, era da várzea do Paraíba, e sucedera que um negro de sua escravatura fugira. Sabia, por informação, que estava ele no cipó branco. Estivera lá. O velho No o recebera mal. O barão escutava o calado. Depois foram para a mesa do almoço. E havia muita gente para comer. A família, os parentes, os mestres de obra. De tarde voltou para Goiânia com uma carta para o delegado. O homem leu-a e disse. Capitão, pode voltar para o seu engenho. O negro estará lá no mais tardar na quinta-feira. E assim tudo foi feito. Numa quarta-feira, de tarde, bateu-lhe na porta o negro fugido, que veio cair-lhe aos pés chorando. Trazia o capitão de mato uma carta do delegado. O capitão olhou para a sua cria com ódio de morte. Não o capitão do mato, né? O nosso capitão Tomás. Negro, por tua causa, andei por este mundo. Por tua causa fui desfeitado. Andei pedindo favor. Ó, Leopoldo! Apareceu o negro Leopoldo, alto e forte, de corpo truncudo. Pegue este negro no carro e dê-lhe um exemplo. Com pouco, ouviam-se no Santa Fé os gritos lancinantes do moleque Domingos. O capitão estava estirado, com os olhos fechados. Chegou-se para ele a sua filha Amélia para pedir pelo negro. O velho escutou-a, sentiu a voz magoada de Amélia e levantou-se. Deixe, menina. Deixe, menina. Nunca mais ele fugirá do seu senhor. A mãe de Domingos, negra da cozinha, caiu-lhe aos pés. Meu senhor, perdoe ao meu negro fugido. O capitão Tomás Cabral de Melo não era mais o homem triste com a doença da filha Olívia. Os gritos de Domingos não doíam nos seus ouvidos, não machucavam o seu coração. Nunca mais ele se lembrará de fugir. Amélia, toca aquela música triste de que eu tanto gosto. É uma interpretação errada falar que ele está tendo um prazer sádico aqui, né? Que ele está só feliz que ele tem energia por conta de ouvir o negro pagando, né? Não é nisso. Ele é cruel, claro, porque para ele o sofrimento do Domingos lá apanhando, sangrando, não é nada, né? Como ele sempre foi cruel nesse quesito, né? No quesito de não reconhecer o negro como uma espécie igual a sua. Mas não é daí que está vindo o seu prazer, né? Então ele é indiferente, como ele sempre foi, né? O negro precisa pagar, precisa pagar. A força foi pelo sentimento de conquista, sentimento de trabalho, esse tipo de coisa, né? A filha foi para o piano. Amélia amolecia o coração do velho. De repente ele levantou-se, chegou na porta e gritou, para Leopoldo! A filha olhou-o com alegria. A negra na cozinha chorou aos pés da sinhá. O capitão Tomás deitara-se outra vez e a cara de Olívia, o olhar fixo, a boca caída, as mãos arriadas, eram como se estivessem ali, a dois passos dele. E que tudo lhe viesse como um castigo. Toca mais, Amélia! Toca mais! E fechou os olhos para que as lágrimas não corressem de suas faces abaixo, para que sua dor fosse mais dor que a de Domingos na Peia. Peia, eu coloquei a definição ali no nosso Quizlet, né? Corda ou peça de ferro que prende os pés dos animais. Então ficou lá o Domingos preso. E ele, em vez de extravasar a dor dele, chorar, né? A gente sabe que o choro é uma das maiores bênçãos que a humanidade recebeu, né? Chorar é um alívio muito grande. Ele recolhe toda a sua dor para que a sua dor fosse maior ainda que a do Domingos na Peia. No outro dia, o moleque que fora ao pilar lhe trouxe uma carta do Recife. Pensou logo que fosse notícia ruim da filha. Era uma carta do primo Lula, pedindo-lhe a mão de Amélia em casamento. Mariquinha! Gritou. Anda cá! É o pedido do primo Lula. A tua filha vai se casar. Havia uma enorme alegria na infusão do capitão. Chamou a filha e não teve coragem de falar-lhe. Deu a carta para ler. Amélia encheu os olhos de lágrimas e abraçou-se com a mãe. Todas as duas choraram. O capitão saiu para o terreiro da casa grande. Nuvens de Tanajuras saíram do chão. Caíram no chão. Tanajura é aquela formiga, né? Quando ela cria a asa, a fêmea da formiga cria a asa e fica voando. Nuvens de Tanajuras caíam no chão. A terra molhada, os partidos acamando na várzea, o moleque Domingos no tronco, o Santa Fé, firme, sem dever nada a ninguém. Moeda de ouro enterrada debaixo da cama e agora Amélia para se casar. Olhou o tempo. Tinha a pobre da Olívia trancada num quarto em Recife.